E você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, ô meu amor E se eu acreditar que a água acabou O açúcar que tem é o meu amor E que coincidência, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um outro amor E se você quer desistir, mas tem uma opção melhor E antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não quiser se joga fora, vai embora, diz que não deu E antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não quiser se joga fora, vai embora, diz que não deu Mas antes prova um beijo meu Se você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar, ô meu amor E se eu acreditar que a água acabou O açúcar que tem é o meu amor E que coincidência O açúcar que tem é o meu por favor E tu quer ver confusão na frente do paredão E tu quer ver confusão na frente do paredão É só soltar o piseiro que começa o pismateiro Eles começam a dançar de T e não para de tocar E não aumente o som Aê, olha o giga do LP Quero ver rabidão, quero ver rabidão E toca, toca, toca na frente do paredão Quero ver rabidão E toca, toca, toca na frente do paredão Quero ver rabidão Quero ver rabidão E toca, toca, toca na frente do paredão Quero ver rabidão Quero ver rabidão E toca, toca, toca na frente do paredão Paredão, Gasparzinho Chama na pegada Isso, é Luiz Paulo, Renan Marques, sucesso, seu menino E tu quer ver confusão na frente do paredão E tu quer ver confusão na frente do paredão É só soltar o piseiro que começa o pismateiro Eles começam a dançar de T e não para de tocar E não aumente o som Aê, olha o giga do LP Quero ver rabidão, quero ver rabidão E toca, toca, toca na frente do paredão E toca, toca, toca na frente do paredão Quero ver rabidão E toca, toca, toca na frente do paredão Paredão Paulo Machante Santiago Somarão, meu patrão A cruz da Toyota, meu irmão Isso aqui é forró Olha que sou vaqueiro e vaquejado é profissão Quem usa equipamento pra montar nos garanhão Todo fim de semana você sabe como é E mais a minha meta é não deixar o tour em pé Eu sou vaqueiro e presto muita atenção Tem que botar furando pra ganhar nos primeirão Comigo a disputa, ela tem que ser acirrada Comigo não tem negócio de racha, 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 racha O meu cavalo é boeiro, o meu cavalo é parceiro E todo fim de semana eu ganho dinheiro Eu tô na vaquejada, não tenho preocupação Eu só derrubo boi na faixa e mulher no paredão E quando eu tô bebo, tô abusado E quando eu desço do forró, já tô endreado Todo fim de semana eu não tenho preocupação Só derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Isso aqui é forró Isso aqui é Luiz Paulo Renan, marca sucesso, hein menino Paredão das pazinho Eu sou vaqueiro e vaquejado é profissão Quem usa equipamento pra montar nos garanhão Todo fim de semana você sabe como é E mais a minha meta é não deixar o tour em pé Eu sou vaqueiro e preste muita atenção Tem que botar furando pra ganhar nos primeirão Comigo a disputa, ela tem que ser acirrada Comigo não tem negócio de racha, 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 racha O meu cavalo é boeiro, o meu cavalo é parceiro E todo fim de semana eu ganho dinheiro Eu vou pra vaquejada não tenho preocupação Eu só derrubo boi na faixa e mulher no caminhão E quando eu tô bebo, tô abusado E quando eu desço do forró, já tô endreado Todo fim de semana eu não tenho preocupação Eu só derrubo boi na faixa e mulher no caminhão E quando eu desço do forró, já tá place ministermak na faixa e mulher no caminhão Transcrição e Legendas Pedro Negri E olha ela, e olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando a sedução, desceu na sua arco pra curtir o batidão Olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando a sedução, desceu na sua arco pra curtir o batidão Ela bate a bunda no paredão E ela bate a bunda no paredão Ela bate a bunda no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão E ela bate a bunda no paredão, ela bate a bunda no paredão E ela bate a bunda no paredão, descendo, subindo e vai descendo até o chão Chama na pegada, isso é Luiz Paulo Renan E olha ela, e olha ela, filha de papaizinho, vê, dança na favela E olha ela, espanjando a sedução, desceu na sua evoca pra curtir o paredão E olha ela, filha de papaizinho, vê, dança na favela E olha ela, espanjando a sedução, desceu na sua evoca pra curtir o paredão Ela bate a bunda no paredão, e ela bate a bunda no paredão Ela bate a bunda no paredão, descendo, subindo e vai descendo até o chão E ela bate a bunda no paredão, ela bate a bunda no paredão Ela bate a bunda no paredão, descendo, subindo e vai descendo até o chão Paredão Gasparzinho, Paredão Paulo Machante, Thiago Somora, meu patrão Música E o DJ que tá tocando as novinhas, perem mais Pesta da tequila, tipo América, faz assim o DJ que tá tocando as novinhas, querem mais Pesta da tequila, tipo América, faz vamos fazer igual uma putaria É cama balançando, é carro balançando, é bunda chacoalhando Vem, vai chacoalhando Olha que é carro balançando, é cama balançando Vem, vai chacoalhando Isso é que é forró, isso é Luiz Paulo Renan, marca sucesso Chama na pegada, meu DJ O DJ tá no comando, as novinhas querem mais Pesta da tequila, tipo América, faz assim o DJ que tá no comando, as novinhas querem mais Pesta da tequila, tipo América, faz vamos fazer igual uma putaria, vai rolar É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando Vem, vai chacoalhando É carro balançando É cama balançando É bunda chacoalhando Vem, vai chacoalhando Olha que é carro balançando É cama balançando É bunda chacoalhando Vem, vai chacoalhando É carro balançando É cama balançando É bunda chacoalhando Vem, vai chacoalhando Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E esse seu namoro tá ficando é feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu aquele E a cidade inteira E sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas E a cidade inteira E sabe que quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar E pra cantar comigo Fabi Corral Moral Bora meu DJ E se parar de se enganar E parar de se machucar Tá quedando a cabeça E admite aí Tá com saudade Saudade dos meus peios E aí ó E esse seu namoro está ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta pro moral E esse seu namoro está ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta pro teu vagueiro E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas E a cidade inteira Sabe que tu tem roupa pra minha cama Então pra que tu se engana Uou 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 Puxa da minha estécnica Meu moral Renato Ciclado Swing é outro Luiz Paulo Obrigado pelo convite Ligão Tô lendo misturado Deu mais do que sete Luiz Paulo e Fabio Moral Swing é outro É pra tocar nos paredes Isso é Luiz Paulo e Renato Se você me quiser a verdade Não vou me lavar Minha verdade E se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Nenhuma hora vai ter que esquecer Se era medo de se imaginar Já tenho meu perdão Tá esperando em mim Só quero que você seja feliz E com você em mim E quando é saudade for dormir E com você em mim E quando perceber que eu não tô Tá esperando um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim E com você em mim Júnior cedeu Moral de Santa Cecília Se você me disser a verdade Se você me disser a verdade E se tem outro em mim E se tem outro em meu lugar Só quero que você em mim E com você em mim E quando é saudade for dormir E com você em mim E quando perceber que eu não tô Tá esperando um novo amor Não vai ter que aceitar que é o fim E com você em mim 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 Chama na pegada Paredão Gasparzinho Paredão Paulo Machante Júnior cede moral no patrão E a o que é que é isso As novinhas do baile Entrando em compito Sei que entre elas Tá rolando um atrito E qual que mais talento E qual que sabe mais E vai começar o combate E soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade E se quer forró E se quer forró Isso é Luiz Paulo Renan Para Léo Mar do Paredão O patrão Ah, o que é que é isso As novinhas do baile Entrando em compito Sei que entre elas Tá rolando um atrito E qual que tem mais talento E qual que tem mais talento E vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, toma Bate, bate com vontade E soca, 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 toma, toma Bate, bate com vontade E soca, soca, toma, toma, bate e bate, com vontade E soca, soca, toma, toma, bate e bate, com vontade E soca, soca, toma, toma, bate e bate, com vontade Você pode tocar nos paredão, seu menino Tem mulher que gosta de um vaqueiro desmantelado Que não curta o cinema com o amor do lado Não sabe o cara certo, prefere não errar Por você, eu mudei o meu jeito, tentei ser perfeito só pra te agradar Mas você, não deu valor, vou virar um vaqueiro, você vai me amar Se é pra ser vaqueiro, taque meu cavalo Vou me desmantelar nessa vida de gato Se é pra ser vaqueiro, eu boto o pão no chão E depois levo pra amar dentro do caminhão Se é pra ser vaqueiro, taque meu cavalo Vou me desmantelar nessa vida de gato Se é pra ser vaqueiro, eu boto o pão no chão E depois levo pra amar dentro do caminhão Tem mulher que gosta de um vaqueiro desmantelado Que não curta o cinema com o amor do lado Não sabe o cara certo, prefere não errar Por você, eu mudei o meu jeito, tentei ser perfeito só pra te agradar Mas você, não deu valor, vou virar um vaqueiro, você vai me amar Se é pra ser vaqueiro, taque meu cavalo Vou me desmantelar nessa vida de gato Se é pra ser vaqueiro, eu boto o pão no chão E depois levo pra amar dentro do caminhão Se é pra ser vaqueiro, taque meu cavalo Vou me desmantelar nessa vida de gato Se é pra ser vaqueiro, eu boto o pão no chão E depois levo pra amar dentro do caminhão Se é pra ser vaqueiro, eu boto o pão no chão E depois levo pra amar dentro do caminhão Chama na pegada Solta na pegada Olha que eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher E vou dizer agora o sistema qual é Minha mulher respeita em mim, nossa fã E a rapariga é tchê 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 Minha mulher respeita em mim, nossa fã E a rapariga é tchê 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 tch Tiago Samora, meu patrão Mas eu não ando de carrão, meu carro é um fit uno As mina ficam louca com o cheiro do perfume Meu carro é mulherengo, tem um som no porta-mala As mina curta e bebe junto comigo na parra Sou baladeiro, sou, as mina ficam louca Não pode nem me ver que já vão tirando a roupa Sou baladeiro, sou, as mina enlouquece Não pode nem me ver que vai dizendo que é o chefe Enche o copo de uísque na frente do paredão Meu carro é mulherengo, tem um som no porta-mala As mina curta e bebe junto comigo na parra Sou baladeiro, sou, as mina ficam louca Não pode nem me ver que já vão tirando a roupa Sou baladeiro, sou, as mina enlouquece Não pode nem me ver que vai dizendo que é o chefe Choo! Chama que é sucesso, seu menino! Mas eu não ando de carrão, meu carro é um fit-1 As mina ficam louca com o cheiro do perfume Meu carro é mulherengo, tem um som no porta-mala As mina curta e bebe junto comigo na parra Sou baladeiro, sou, as mina ficam louca Não pode nem me ver que já vão tirando a roupa Sou baladeiro, sou, as mina enlouquece Não pode nem me ver que vai dizendo que é o chefe Enche o copo de uísque na frente do paredão Meu carro é mulherengo, tem um som de pancadão Meu carro é mulherengo, tem um som no porta-mala As mina curta e bebe junto comigo na parra Sou baladeiro, sou, as mina ficam louca Não pode nem me ver que já vão tirando a roupa Sou baladeiro, sou, as mina enlouquece Não pode nem me ver que vai dizendo que é o chefe Chama no solo, Renan! Ora meu parceiro Arthur da Toyota, meu irmão Chama na pegada Júnior CD Moral de Santa Cecília Show! Isso é Luiz Polo Renan Ajuda eu aqui Vendei uma tonteira, diz que eu vou cair Me traz uma água com açúcar E eu já me senti assim Olha que eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta Acabou de entrar ali naquela porta Deixa a conta Tá aumentando os sintomas O meu peito tá doendo E tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estado E o meu peito tá doendo E tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estado Aí vai ser o pior estado E o meu peito tá doendo E tomara que seja infarto E tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estado E o meu peito tá doendo E tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estado Aí vai ser o pior estado Isso é Luiz Colena Você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Mas não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 E joga água no terreiro que a Poeira levantou E do piseiro chegou E joga água no terreiro que a Poeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, olha a balança, a cinturinha Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, olha a balança, a cinturinha E ra, 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 tcha, tcha Se toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E ra, 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 tcha, tcha E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E ra, 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 tcha, tcha E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E ra, 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 tcha, tcha E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou E o piseiro chegou, e o piseiro chegou E joga água no terreiro que a poeira levantou E o piseiro chegou, e o piseiro chegou E nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, olha a balança a cinturinha Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, olha a balança a cinturinha E rá, 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 tchá, tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E que a poeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou Paredão Gasparzinho Paredão Paulo Machante Diabson Moral no patrão Júnior CD Moral de Santa Cecília Repertor mais atualizado do momento do seu menino Isso é Luiz Paulo Renan Chama na pegada O meu esporte é vaquejada Eu amo de paixão Tenho o cavalo ligado dentro do meu coração Eu gosto de correr, corrida de morão Eu não troco por nada, essa é minha profissão Corto de tomar cana, tira gosto com embum Eu já sei que é um litro, pode trazer mais um Onde tem vaquejada eu não quero nem saber E siga-me os bons, hoje o touro vai comer Olha, prepara a mulherada que o vaqueiro chegou E hoje é sexta-feira e o desmanteiro começou Partiu pra vaquejada, vamos ver logo sair Eu já coloquei minha luva, hoje o touro vai cair Prepara a mulherada que o vaqueiro chegou E hoje é sexta-feira e o desmanteiro começou Partiu pra vaquejada, vamos ver logo sair Eu já coloquei minha luva, hoje o touro vai cair O meu esporte é vaquejada, eu amo de paixão Tenho cavalo ligado dentro do meu coração Eu gosto de correr, corrida de morão Eu não troco por nada, essa é minha profissão Gosto de tomar cana, tirar gosto com o imbu Eu já sei que eu lido, pode trazer mais um Onde tem vaquejada, eu não quero nem saber E siga-me os bons, hoje o couro vai comer Olha, prepara a mulherada, que o vaqueiro chegou E hoje é sexta-feira e o desmantelo começou Partiu pra vaquejada, vamos ver logo sair Eu já coloquei minha luva, hoje o touro vai cair Prepara a mulherada, que o vaqueiro chegou E hoje é sexta-feira e o desmantelo começou Partiu pra vaquejada, vamos ver logo sair Eu já coloquei minha luva, hoje o touro vai cair Prepara, preparação menino Vai descendo, vai trabalhando Chama na pegada Isso é Luiz Paulo e Renan Meu parceiro Arthur da Teota, meu irmão Para aí, D. Paulo Machante Isso é Luiz Paulo e Renan Chama na pegada Amor está na hora da gente voltar Segundo a sede ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado, meu Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa se eu não te quis Volte, amor Quando chegar a noite vai me procurar Sair pela cidade pra me encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado, meu Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Isso é Luiz Paulo e Renan Amor está na hora da gente voltar E não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado, meu Deus Não vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa se eu não te quis Volte, amor Quando chegar a noite vai me procurar Sair pela cidade pra me encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Júnior, você tem o moral de Santa Cecília E se é Luiz Malena Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas que mora na cidade, procura melhoras Encontrei o amor com a morena do cabelo grande Olha que uma estrutura dessa acabou com o ônibus Do jeito que ela me olhou E começamos a se contrair na seu amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste, não vou Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas que mora na cidade, procura melhoras Encontrei o amor com a morena do cabelo grande Olha que uma estrutura dessa acabou com o ônibus Do jeito que ela me olhou E começamos a se contrair na seu amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste, não vou Isso aqui é forró, seu menino É o solenão A marca do sucesso, seu menino E o parceiro afundador do patrão Chamando a pregada Você mandou eu copiar Pois então eu copiar Pois então eu copiei E não vou me admirar Se alguém me copiar Pode copiar Quando bota pra quebrar Ladrão que rouba ladrão Doce anos de perdão Pode copiar Já dizia ali babá Como as quarenta ladrão E copiando o bandeirão Já cantei Viajei o mundo afora Criei o meu estilo E ninguém me deu bola Eu decidi que a onda agora é imitar Não vou quebrar minha cabeça Meu negócio é copiar Você mandou eu copiar Pois então eu copiei E não vou me admirar Se alguém me copiar Pode copiar Quando bota pra quebrar Ladrão que rouba ladrão Doce anos de perdão Pode copiar Já dizia ali babá Como as quarenta ladrão E copiando o bandeirão E copiando o bandeirão Você quer swing Seu menino Se é Luiz Paulo Renan A barca é sucesso Você pode tocar Nos paredão Você mandou eu copiar Pois então eu copiei E não vou me admirar Se alguém me copiar Pode copiar Quando bota pra quebrar Ladrão que rouba ladrão Doce anos de perdão Pode copiar Já dizia ali babá Como as quarenta ladrão E copiando o bandeirão E já cantei Viajei o mundo agora Criei o meu estilo E ninguém me deu bola Eu decidi que a onda agora é imitar Não vou quebrar minha cabeça Meu negócio é copiar Você mandou eu copiar Pois então eu copiei E não vou me admirar Se alguém me copiar Pode copiar Quando bota pra quebrar Ladrão que rouba ladrão Doce anos de perdão Pode copiar Já dizia ali babá Como as quarenta ladrão E copiando o bandeirão E copiando o bandeirão Edson Gravação Júnior Cedeu Moral de Santa Cecília Chama na pegada LLJ Não tem jeito não muda se perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saúde Puxa meu DJ Júnior Cedeu Moral de Santa Cecília